Olá, boa tarde! O Momento Sergi Perventos desta semana está começando e eu te convido para ficar aqui comigo nessa tarde de sábado maravilhosa. Eu vou receber aqui no estúdio a banda Line Lins, que vai fazer um som muito bacana e mostrar um pouco do seu trabalho. Então já sabe, né? Fica aqui comigo porque o programa que leva para você os melhores profissionais serviços do Estado já está no ar. Segipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Segipe Eventos apresentou um variado número de profissionais altamente cabalitados a segui-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de bebê, cabelelinhos e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e imagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.segipeeventos.com.br O catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda. Ligue agora. Sete nove trinta quarenta e quatro quarenta e oito vinte e oito ou nove meia zero um zero zero noventa e dois ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco, três dois cinco. Estamos abertos de segunda a sábado, das oito e meia da manhã às vinte e uma horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Conheça o iBox. Enviamos um equipamento incomodado para você. Você instala em sua rede Wi-Fi, aumenta a segurança de sua internet. Você gerencia a velocidade que as pessoas se conectam na sua rede e você ainda ganha dinheiro por cinco anos. Wi-Box.